Revolução, Revolução Revolução, Revolução Revolução, Revolução Maravilha, Maravilha, Maravilha Maravilha, Maravilha, Maravilha Sem a música, por favor Léo Santana vai me dar o prazer Agora? De me ensinar o Revolução Bem claro Viste devagarinho E você está em casa, presa Como o professor Léo Santana Vamos lá Vamos lá Mas você está bem, não Léo? Vamos lá Bota a mão na cabeça que vai começar Vai Revolução, Revolução Revolução Em cima agora, em cima Revolução Opa Como é isso, rapaz? É de cima Aí desce na cabeça Com a mão na cabeça Que é só a cintura Opa Opa Em cima Agora sim vamos começar o concurso Revolução e Garoto Roboleixas Sabe como é a coreografia? Quem for melhor na opinião Do Parangolé Eu falei Roboleixas? Opa Não é Roboleixas não Não é Roboleixas Então vamos lá, atenção Não